Pegadinha do Musão Não, não é mulher, não é mulher Não, 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 não, não Alô Opa dona Noelia, eu estou ligando para saber Se a senhora ainda está vendendo cabelo Estou vendendo cabelo Não é dona Noelia, né? É Me diga uma coisa, dona Noelia Como é que a senhora está vendendo cabelo? Não, não é vendendo cabelo não E o telefone é ruim esses negócios Eu passei pessoalmente para a gente se acertar? Não, mas é para que mesmo? Para saber, assim, o material Olhar, né? Saber o valor, o preço, a qualidade Não, eu não consigo isso não Mas você está dizendo que a senhora Vende cabelo? Eu não tenho cabelo para vender não Pois, dona Noelia, aqui tem um anúncio No nome da senhora Puxa, pois não, eu não Nunca vendi essas coisas não Nunca nem fiz nada assim De coisa de salão Mas a senhora está me entendendo bem, dona Noelia Porque aqui está dizendo Que a senhora vende cabelo Eu sei, mas eu não Não me disposto com essas coisas não Mas a senhora já vendeu, foi? Nunca Ah, mas isso era para encomendar para fazer uma peruca Com a senhora minha que está ficando careca E agora? Como é que nós vamos fazer, hein? Eu não sei, eu nunca fiz essas coisas não Nunca Negocei com essas coisas, nunca Nunca fiz esse negócio não Mas a senhora vende cabelo no quilo e no metro, como é, hein? Não, eu não vendo essas coisas não Não tenho cabelo, salão, não tenho essas coisas não Nunca, eu nunca nem tive Não tive o quê? É, salão, eu nunca meti com essas coisas não Não, mas não é salão não, é cabelo Pronto, é isso mesmo Mas cabelo que tem aqui, dona Noelia, não é da cabeça não É do braço, que a senhora ia tirar para vender Tira da sua mãe, viu? Você não parece um catete, né? Tira da sua mãe, porque você, você liga para casa, eu sou uma pessoa de bem Eu sou uma mulher de respeito, viu? Catete? Que coisa é joia? Que coisa é joia? Eu tenho mais capete Mandou tirar da senhora Casualmente, doutor, essa capete não tem altas cortes marciais e nem tem estabilidade norte-americana Eu vou ter uns braços cabeludos, né? É, nenhum Carliça, você que é um cientista, a mamãe tem cabelo suficiente para fazer um carpete, por exemplo? Tem, na parte das cortes Eu não vou ligar de novo, não, não vou nada. Mentiroso, que era tudo liso. Pegou? Noelia Carpeto. Olhado. Onde? Que é? Carpeto, tá aí, tá? Tá no teu c***, na tua doida, na tua b**** da tua mãe. É onde? A b**** da tua mãe é tal b**** teu. Aí, mãe. E só na boca pra falar aquele nome. Aí é dois jumentos. E tu é, que é, é índio. Eu não vou ligar mais, não, não. Ô, 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 bruto. Por que? Ela falou um pouco a ontem do tamanho. Do jeito que ele fez, aí o tamanho é direito de um da jumenta. Homem, home, home. Obrigado, tá? Alô? Ei, não ela ainda tá vendendo cabelo? Vendendo o quê? Cabelo. Cabelo? Sim, o braço dela não parece com um carpete, né? De tanto cabelo. Pois deve ser um viado que vai me dando um c*** e a c***. Cabelo? Pega o do seu pai e de sua mãe e compra e bota, viu? Bem cabeludinho, né? Seu b****. Não fique ligando pra cá, não, seu c***, pra dizer isso, não. Seu c***. Aqui é casa de respeito, viu? Aqui é casa de respeito. Respeito e de cabelo. Vá tomar no c***, viado. Ei, você sabe com quem você tá falando? Eu tô falando com um c*** que ligou pra minha casa que não tem o que fazer, seu c***. Acertou. Eu tô falando com um c*** que ligou pra minha casa que não tem o que fazer, seu c***. Eu ia me jajando.